Hoje a gente vai gravar um vídeo que eu tô a fim de gravar há milênios. Sério, eu acho que é o vídeo que o Felipe mais quer gravar pra esse canal. O desafio da leitura labial. Whisper Challenge. Nossa, ficou bonitinho. Isso meio um jogral, né? Então o desafio é, uma pessoa vai ficar com um fone ouvindo uma música muito alta, enquanto outra fala uma frase sussurrando. Você vai ter que tentar adivinhar. Deu play? Não ouviu nada. Agora você deu play? Eu tô ouvindo uma música daqui. Você não tá ouvindo nada. Olha só, você precisa... Você precisa bater o ar assim pra eu ter chance de acertar. Você não tá ouvindo nada do que eu tô falando. Você não tá ouvindo nada. Acertou essa. Acertou? Acertou. Peraí. É difícil pensar nas frases, né? É difícil pensar nas frases, né? É difícil pensar nas frases. Ei, eu não sei o que lá. Você vai ter que falar o que você acha que eu falei. É difícil pensar nessas frases. Eu fiz batata. É difícil pensar nessas frases. Ah! É difícil pensar nessas frases. De onde eu tirei batata, cara? E aí, como é que foi a sua experiência falando? Eu tô testando na 39. Vou falar uma coisa bem idiota. Uma tigela de tig... Opa, errei. Uma gilete? O quê? Uma tigela de trigo para três tigres tristes. Alguém ligou pra você? Uma tigela de trigo para três tigres tristes. O quê? Uma gilete? Não tem memória dele que você tá falando. Não, tem gilete. Peraí. Uma... Uma... Tigela. Gilete. De trigo. O quê? De trigo. Eu quero dizer que você tá falando cachecol. Gilete, cachecol. Um cachecol? Não. Eu tô ficando desesperado. Última vez, hein? Ah, tá bom. Última vez. Uma tigela de trigo. Uma gilete chegou? Para três tigres tristes. Morango? Acabou. Perdeu a chance. Por que você tava falando? Tô falando uma tigela de trigo para três tigres tristes. Ah, se delícia, eu não quero adivinhar isso. O dia está bonito hoje. O dia tá bonito hoje? Despertou? Vai, você um pouquinho, depois eu volto. Tá bom. Tá bom. Cara, é muito difícil. Tipo, não... É surreal. Não dá pra entender nada. Tá ouvindo? Eu consegui ler sua boca, mas eu tô ouvindo. A gente adotou um gatinho outro dia. Eu faço a menor ideia. A gente adotou um gatinho outro dia. A gente... Alguma coisa. É muito surreal. Porque é impossível. É muito fácil. Isso não é atraso. A gente adotou um gatinho outro dia. A gente chegou... A gente acordou tarde. A gente acordou tarde. A gente... A gente... Adotou. Acordou. Adotou. Anotou. Adotou. Adotou. Ah! Um gato. Isso, isso. Mais ou menos isso que eu falei. Eu tava acertando o tempo verbal, pelo menos. A gente precisa editar vídeo hoje. A gente precisa tirar foto hoje. Mas foi quase. A gente precisa... A gente precisa... Editar. Adiantar. Agilizar. Editar. Agitar. Não sei o que que você tá dizendo. A gente precisa editar vídeos hoje. A gente precisa editar vídeo hoje. Uhul! Tá muito fácil. Tá muito fácil. Você tá falando gritando. Eu vou. Você tá falando gritando. Não entendi. Você tá falando gritando. Eu vou. Você vai... Você tá falando gritando. Você não fez... Você tá falando gritando. Você não falou... Mas você é bom nisso. Você tá falando gritando. Você... Não. Mais uma. Você tá... Você tá falando gritando. Você tá assim, ó. Ah! Não tô... Não tô entendendo nada. Você tá falando gritando. Você tá falando... Gritando. Você tá falando... Gritando. Eu não tô entendendo essa palavra. Ou você tá fazendo um movimento com a boca que eu nunca achei que a gente fizesse na língua portuguesa. Você tá falando gritando. Você tá falando... Gritando. É o quê? Gritando. Não, não existe essa palavra. Você tá só mexendo a boca. Eu tô falando gritando. Mas não precisa gritar. Você precisa mexer mais a boca. Não. Você tá... Ah! Eu tô falando gritando. Porra! Eu tô gritando. Tá louco? Pera aí que eu tô tentando achar uma muscata. Essa tá boa. Vai. Você já lavou seu óculos hoje? Eu tô lavando meu óculos hoje? Você já lavou... Eu já lavei meu óculos hoje? Já, já lavei. Joga, essa foi fácil, né? Essa foi fácil? Foi fácil. A gente precisa comprar cortinas novas. A gente precisa comprar... Cortinas novas. Conchas novas? Cortinas novas. Coxinha? Cortinas novas. A gente precisa comprar coxinhas novas? Cortinha. Coisinhas novas? Eu só consigo ouvir coxinhas novas. Cortinas. Cortinas novas! A gente precisa comprar cortinas novas. Quando você vai fazer a limpa no armário? Quando você vai fazer a limpa no armário? Acertei? Uh! Cara, eu tô muito bom. On fire. On fire. Hã? Você tá on fire. Hã? Você tá on fire. Eu tô comprando? Tô comprando o quê? Você tá on fire. Roubando? Eu quero dizer que você falou que eu tô louvando, mas eu acho que não é. On fire. Você não tá falando nada. Ué, eu tô roubando. Roubando? Eu dei uma roubadinha agora. Quê? Eu dei uma roubadinha agora. Você o quê? Dei uma roubadinha. Você tem que patinar agora? Eu não falei português agora. Você não falou português agora? Ah, filha da puta! Vai me ouvir? Oi? Vai me ouvir? Ah, eu tô te ouvindo. Agora eu não tô mais. Não dá mais te ouvir? Não, eu tô te ouvindo. Eu acho que é melhor daqui a pouco. Eu acho melhor um pouco. Eu acho que é melhor daqui a pouco eu já sair pra ele levar um bolinho. Não, eu não entendi nada. Eu acho que é melhor daqui a pouco eu já sair pra levar o bolinho no veterinário. Eu vou ter que sair daqui a pouco. Eu acho que é melhor eu sair daqui a pouco. Eu acho que é melhor você fazer pouco. Eu acho que é melhor eu sair daqui a pouco pra levar o bolinho no veterinário. Eu acho que eu vou sair daqui a pouco pra levar o bolinho no veterinário. Quase isso. Parabéns, parabéns. Eu queria muito fritar um ovo É o que? Eu queria muito fritar um ovo Eu queria muito fazer um ovo É isso Eu odeio café com leite Eu não entendi Eu odeio café com leite Eu odeio café com leite Eu vou tomar leite Eu odeio café com leite Eu não sei Eu odeio café com leite Levanta mais a força Eu odeio Eu odeio leite Café com leite Eu odeio café com leite Tá me ouvindo agora? Não, eu tô Mas é a música Tem que trocar a música Agora nessa parte Eu não tô ouvindo nada Peraí Que é muito boa essa música Um, dois, pisei Pode ser Mas você tá me ouvindo É o que? Já começou? Parece que a pessoa Eu não tô conseguindo me concentrar É muito boa essa música Parece que a pessoa Tá fingindo que não tá ouvindo Você tá falado Vagabundo Você tá Mas não tá A gente não ouve nada É real Tá falando comigo já? Não, não tô falando comigo Tombei Acho que não vai conseguir Não tô conseguindo me concentrar em você Você precisa se concentrar pra acertar Você precisa fazer alguma coisa Se concentrar pra acertar Você não abre a boca pra falar Não tô conseguindo Claro que eu abro a boca pra falar Claro que não Você precisa se concentrar Não faço a menor ideia Você precisa se concentrar Você precisa se concentrar Você precisa consertar Você precisa se concentrar pra adivinhar Você tá falando consertar Tenho certeza Concentrar 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 Ostentar Ostentar Não, vai Mais uma Mais uma Você precisa se concentrar pra adivinhar Não, você tá falando que eu preciso consertar alguma coisa Com certeza Concentrar Concentrar Você precisa se concentrar Você precisa se concentrar Se concentrar Concentrar Se concentrar pra adivinhar Eu preciso me concentrar Pra adivinhar Pra adivinhar Depois de 300 tentativas Não, eu sei o que você falou agora Esse foi o Whisper Challenge Realização do sonho do Felipe Eu sei que é um vídeo meio bobo Mas foi bem engraçado É muito divertido Comenta aqui embaixo Que outros desafios ou tags Vocês querem que a gente responda Tchau E até amanhã E até amanhã Acabou Acabou Então tchau